Olá meus amigos O vídeo prometido Não vou falar exatamente o que eu queria Mas eu encontrei Um texto lindo, poético Que eu vou mandar pra vocês Que tem muito espírito de Natal Chama-se Dentro de Você Se eu disser que dentro de você Mora um anjo que se reveste de luz Para fazer novos amigos Se eu disser que dentro de você Existe uma paz infinita Que o torna tão amigo e tão querido Se eu disser Que dentro de você existe luz E que essa luz apaga a inveja A discórdia e a guerra Se eu disser Que dentro de você Existe um cupido que espalha amor E que flecha o meu coração E se eu disser que você é iluminado Pelas estrelas E seus olhos parecem reflexo Dessa luz E se eu disser que você é divinamente concebido E tem dentro de si Tudo o que precisa pra viver E se eu disser E se eu disser que dentro de você Existe uma fera Que sabe lutar e defender os seus E se eu disser ainda Que dentro de você habita uma chama Que é capaz de incendiar uma cidade Se eu disser que dentro de você E se eu disser que dentro de você E se eu disser que dentro de você Existe um construtor que é capaz de criar novos caminhos E se eu disser que dentro de você Existe um elo de corrente Que o liga ao sobrenatural Tão facilmente E se eu disser que você é um Deus E que possui a chave da vida eterna Da alegria que não acaba Dos sonhos que se realizam Da saúde que se perpetua Dos amigos que nunca o esquecem Da saudade gostosa Do desejo que realiza Do prazer da vida Você é a própria luz Acredite nisso E brilhe Por amor a você E a quem o criou Construa Viva Conquiste Não aceite as derrotas Os nãos O impossível É apenas uma força te convidando para realizar Acredite Dentro de você Existe um universo em permanente construção De Paulo De Paulo Gobert Vamos aceitar Vamos aceitar o que Deus nos dá Já temos tanto Nós já temos a vida Meu Deus É uma época tão linda de amor De paz De união Aproveitem esse momento E obrigada Muito obrigada Muito obrigada a vocês Por estarmos juntos Esse tempo todo A vocês meus amigos De coração De alma Que estão comigo Nos meus momentos Que são pra mim Vocês não podem acreditar O tudo que eu tenho É muito bom Isso tudo Obrigada Do fundo da minha alma Do meu coração Beijos meus anjos Beijos meus anjos Beijos Huecos Beijos тех atar Beijos É muito mais Tchau Beijos Beijos Eu